Olá sobrevivencialistas, hoje eu venho com uma dica rápida sobre como armazenar o seu saco de dormir da maneira adequada Diferente de como nós pensamos, principalmente os escoteiros que dobram o saco de dormir direitinho Esse não é o modelo correto de se guardar o saco, por quê? Porque dentro do saco de dormir você tem algumas fibras, que são as fibras que basicamente proporcionam o aquecimento, certo? O que acontece? Se você enrolar o saco de dormir, essas fibras ficam sob tensão e aos poucos começam a ter espaçamento dentro do saco de dormir Causando então que locais fiquem menos, digamos assim, com menor capacidade de reter o calor do corpo Então para você evitar isso, o que você vai fazer? Parece estranho, mas é o correto Você vai pegar, no caso aqui o modelo que eu tenho é o modelo Micron da Nautica, mas serve com qualquer saco de dormir Fiquem à vontade em testar em casa E você vai pegar a sacolinha dele e você vai basicamente, deixa eu arrumar aqui Você vai basicamente começar a colocar ele aqui dentro Simplesmente empurrar todo o saco de dormir para dentro da sacola Olha só Aí você vai colocando e ele vai ficando assim, ele vai ficar bem feio Mas o que acontece? Por que você deixa assim? Porque as fibras não ficam sob tensão e elas ficam no local onde devem ficar, digamos assim Chegando em casa, você tira o saco de dormir desse saco comprimido Pega uma sacolinha de mercado ou qualquer sacola maior E deixa ele lá também guardadinho, fechado para que não entre poeira ou algum inseto E assim você vai ter um saco de dormir que vai durar muito mais tempo E vai ser um saco mais eficaz, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida Qualquer coisa, deixem dúvidas aqui nos comentários E estamos aí para o que der e vier Contem conosco, até a próxima! Tchau